É nóis, né? É nóis aqui, ó Ó o comando aqui Que é o nosso padrão Que é o meu O sítio, né? Tá lá e vai Muita guaraná, cerveja Tira a gosto de todo jeito A nossa festa que é completa Quase completa, né? Só falta casamento aqui dentro Aí em paz também, mais Aqui nós Ó o sítio Ó o sítio E eu, se eu mori, o outro dia, L'osame, l'ingrede, Dio, se eu não sa, Provença, ventura, Pra litoria, eu te prego, Forte na caixa. E eu, se eu não sa, Pra litoria, Eu te prego, Eu te prego, E eu te prego, E eu te prego, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.